Vamos voltar a convidá-la, para responder isso, afinal de contas não vendeu nada. Pergunta só agora. As 3.000 cópias... Se o seu pai diz-lhe nesse dia, haverá choro. Então achas que vais vender, não é? Não, é porque eu estou a fazer carreira. Está a fazer carreira. O motivo é motivar mesmo. Ok. Eu quero fazer músicas a ponto pessoal, quando eu lançar a publicidade, a venda em sessão de autógrafo, a Praça da Independência ou qualquer outro mercado, abarrotar mesmo. Mas acha que os angolanos curtem o estilo em que fazes? Não, não. Coduro é nosso, não tem como. O estilo que fazes, o pessoal acredita e compra mesmo o disco. Coduro? Sim. Coduro é nosso, Caiola. É a raiz angola. É a raiz angola. Exatamente. Isso. Isto é a raiz importante. Blindado, eu desejo muita força. Muito obrigada. Sei que também não é tão fácil assim vender disco no mercado. Por isso é que eu disse. Tem que fazer carreira. Não dá para se atrapalhar. Não dá. Não dá. Não se emociona no estilo. Ok. Mas vai tirar 13 faixas. Exatamente. Quantas cópias de disco é que vai vender? Eu não sei. Não sei. Não sei. 3 mil cópias? Não sei. Até lá não sei. Até que ponto os meus fãs... Vamos procurar saber dos Isotribal, do Carique Baiano, do Pai Diesel, não é? Como acredito que estão na linha da frente da nossa grande blindada, eles poderão dizer ao certo quantas cópias serão vendidas das músicas da nossa convidada. Ok. Mas não faz mal. Agora, tem algum contacto telefónico para as pessoas interessadas em querer ter a blindada? Mas que ela não pode dropar. Não, mas não. Eu quero dropar ainda para ensinar minhas colegas como é que se canta. Está bem. Ei! Renan Júnior, Gelson Capé, baixem a música, eu quero ouvir. A blindada está com uma velocidade supersónica. Vamos a isso, blindada. Eu estou de volta mais melhor que antes, que o duro sem mim não funciona. É tipo um carro sem jante. Eu continuo nessa estrada. Mas a fazer a diferença e todas que comigo tentaram. Hoje a família pede condolência. Com rimas afeta o organismo. Rompo até a vossa tripa. Sou perturbação dessas miúdas. Blindada é dor de bexiga. Sou do Barça com fãs reais. Meu Q é muito avançado. Ao contrário dessas anormais de tantos bicos da caras que dei. Até foram fazer versão. Vocês são minha criação. Me tem como fonte de inspiração. Você é blindada na casa. Muito forte. Muito forte. Vamos embora. Criatividade aqui mora. Sentem essa voz destruidora. Da rainha do pelotão. Invadindo a nova canção. Hoje aqui é capote e capotão. Evita confronto com a dama que está sempre no ponto. Esta é mais uma que se trilha. Não preciso que me dão pilha. Eu sou uma das sete maravilhas. Estou razia da ponta a ponta. Tudo é grosso e não gota a gota. Podem mandar muito blá blá. Quando a brindada chega a fechar mesmo a ponta.